Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só pessoal, continuação da nossa chaleira, né? E aí, toda a volta dela, já depois de seco, tava pintando as folhinhas da hortense, deixa eu trocar aqui de pincel. E aí, eu vim com o branco, ajudando mais a cobrir o carbono, o risco do carbono que era amarelo, ainda dá pra ver um pouquinho aqui em alguns lugares. E aí, eu deixei uma parte aqui pra fazer aqui junto com vocês, que foi só esse lado aqui, ó. E aí, toda a volta eu fiz isso, eu passei, só que eu peguei um pincel maior, né? Esse aqui é pra me fazer a hortência. Ó, aqui eu vou até vir mais um pouquinho pra fora, pra acompanhar aqui bem. E aí, eu coloquei o branco. E esfumacei. Fiz isso em toda a volta da chaleira, né? Até porque eu trabalhei aqui com a hortência, é bom fazer isso, colocar ela mais sobre, que às vezes a gente acaba borrando um pouquinho, né? Acho que eu vou ter que parar um pouco, que a gente até tá ali chorando. E aí, eu coloquei mais um pouco aqui também, ó, reforçando mais esse branco. Vou dar um pincelzinho maior, ó. E posso colocar mais um pouco aqui também, ó. Só colocar o branco e esfumaçar. Esse pincel não é bom pra isso, não. Ó, esfumaça bem. E aí, aqui também, ó, eu vou reforçar um pouquinho depois com as mesmas cores, né? Que eu usei no vídeo anterior. Ó, pessoal. Pras folhas, eu usei o verde oliva. Qualquer que eu vejo a oliva. Verde musgo. E aí, eu fui preenchendo assim, com esses dois verdes. Se você preferir, pode estar usando o verde pinheiro também. E aí, eu não caprichei muito nessas folhinhas, não. O que eu quis que chamasse a atenção mesmo, mas é a hortência. E aí, com azul marinho, ó, coloquei um pouquinho do azul marinho. Pra escurecer ela mais um pouquinho. E aí, fiz as nervurinhas, os detalhes dela com o verde, verde glacial. E aí, vocês fazem do jeito que vocês preferirem as folhas, né? Porque as minhas eu não caprichei muito. E aí, eu vou dar aqui o meu pincel, tirando o excesso. Pronto, aí eu vou fazer a hortência. A gente não... Perder muito tempo aqui, né? E aí, pra hortência, eu usei... Ó, pra hortência, violeta cobalto. Colocar as mais escuras com violeta cobalto. Ó, pessoal, violeta cobalto. Agora, diminuiu mais o barulhinho aqui. Pitaia. E, ó, eu deixo bem carregado mesmo, não. Não coloco pouca tinta, não. Colocar mais um pouquinho do violeta aqui. E aí, eu vou usar também o azul caribe. Essas mesmas cores. Essas foram as que eu usei pra fazer aqui essa sombra, né? O fundo aqui. Isso aqui não é nenhuma sombra, né? Ó, agora com um pincelzinho pequeno. Isso aqui é o número quatro. Ele tá parado e lixado. Eu comecei a fazer a... É, trabalhar aqui, né? Com ele. Tá com a tinta branca. Aí, a gente vai pegar a tinta branca. Aqui eu posso estar usando lavanda, mas eu vou fazer assim. Ó, eu vou pegar o violeta, né? Aqui. Um pouquinho do branco. E vou trabalhar essas florzinhas aqui. E eu... Vou dizer assim, na linguagem mais popular, eu tô apanhando um pouquinho, ó. Já ia fazer cinco aqui. Porque eu tô acostumada a fazer com cinco. Mas, pelo que eu vi, eu acho que é quatro. Eu não tenho bem certeza ainda. Então, eu tô atrapalhada um pouco, assim, tá? Nas... Na hortência. Eu sempre trabalhei com cinco. Aí, a gente faz aqui, ó. Quatro pétalas. Vou tentar fazer o meu melhor aqui. Três e uma pequenininha. Tá vendo? Só a pontinha aqui dela, ó. Fazer aqui mais uma. Ó, a pétala. Eu uso o pincel de lado pra fazer a pétala, ó. E aí, essa daqui que vem a pontinha. E assim, a gente vai trabalhar... Toda a hortência, ó. Onde tá o violeta, a gente vai usar a misturinha do violeta. Com o branco. Eu deixei ela bem escura, ó. Porque depois eu vou trabalhar novamente algumas eu vou... Eu posso colocar mais um pouco do branco na misturinha pra trabalhar elas aqui. Mas aí, eu vou deixar assim escura mesmo. E ela ainda vai sumir um pouco. Então, se precisar, a gente volta retocando novamente. E aí, também a gente tem a opção de usar o lavanda, né? Que é mais clarinho, ó. E aí, tem lugar que não vai dar pra fazer ela inteira. A gente coloca como se ela estivesse por baixo. Pode ir fazendo várias pétalas. Aqui em cima do pitaya, a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Vai misturar o pitaya com um pouquinho do branco. Eu vou querer mais clarinho. E eu pegando o lavanda. E aí, a gente vai fazer isso. Vai trabalhar nele novamente da mesma forma. Que fez aqui com as roxinhas, né? Que a gente trabalhou no violeta. Lilás, né? Ó, tem lugar que vai querer... Vai... É... Só vai dar pra colocar assim, ó. Pontinho de pétala. Depois eu vou testar fazer ela grande. Pra ver se a gente consegue fazer ela com a cesta na coxa de cama. Se vai ficar legal. Aí, a gente já vai trabalhar as pétalas um pouquinho diferente. Se der certo, né? A gente vai vir trabalhando as pétalas assim, ó. Pra ela ficar mais realista. Olha só, que lindo de pétalas. Olha só, tia. Vai fazer aqui a pequenininha? A gente faz assim mesmo. Então, pessoal. Se você chegou até aqui... Vou pedir pra você deixar um joinha, compartilhar. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Nos ajuda. De qualquer forma, nos ajuda, né? Que seja com joinha, compartilhando. Me ajuda a nós a crescer mais. Aqui eu tô colocando umas pétalazinhas, ó. Caprichar mais um pouquinho. E aí, na azul, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui só umas batidinhas. Assim. Eu gosto de colocar um pouquinho fora. Algumas pétalazinhas. E aí, ó. Igual aqui a gente fez umas também que caiu, né? Então, a gente vai usar os mesmos tons. E vai fazer algumas aí... Mais soltinhas. Aqui é sem regras. E aí, isso aí dá um destaque bem legal. Aqui, se vocês preferirem, faz uma sombra mais marcada pra poder trabalhar com essas florzinhas também. E ficar a sombra também no chão das florzinhas, né? Vou fazer a mesma coisa com o azul. E aí, vou colocar as florzinhas aqui. Escolher essas cores... Escolher essas cores. Se vocês quiserem elas mais clarinhas. Pode estar pegando aqui no lugar desse azul, azul hortência, né? Usando outras cores. Aqui, pra ela não ficar muito marcada, eu vou soltar um pouco. Um pouco mais dessas pétalas. Aí, ficou muito separada, né? E aí, com o branco, agora a gente vai trabalhar algumas dessas pétalas. Principalmente aqui, ó. Nessas azulzinhas. Nem tinha intenção de colocar em todas as azulzinhas. Coloquei em quase todas. Vou fazer mais um aqui. E o bom é que a gente pode... Vem refazendo essas florzinhas. A gente nunca lembra como que fez, né? Cada uma. Opa, coloquei muito branco. Então, feito isso. Depois, se precisar... Às vezes, eu gosto de dar um tempinho. Porque antes de colocar os... Os miolinhos, né? Amarelinho. Eu gosto, às vezes, de esperar um pouco. Pra ver se vai ter que... Retocar um pouquinho mais o branco. Aí, com o amarelo canário. E o pincel zero. A gente vai colocar aqui todos os... O miolinho das florzinhas. Ó, com o pincel de contorno. A gente vai vir aqui com o amarelo canário. E aí, onde a gente achar que tá mais formadas as florzinhas... Aí, a gente vai vir colocando. Algumas, elas não aparecem inteiras. Vai aparecer só... Só algumas pétalas. Que é como se fosse mais atrás. Aqui, mais uma. Ó, aqui ficou alguns espaços. Aí, eu posso estar colocando também mais um pouco. Preenchendo mais ele. E aí, dependendo... Depois, eu vou fazer uma mais... Um capricho. Pra gente ver atrás dela. E ver os galhinhos também. Essa aqui, a gente não fez assim, né? Aí, a gente vai poder estar vendo os galhinhos. Deixa eu ver se eu consigo colocar alguns aqui. É como se eu estivesse só vendo a parte de cima delas. Aí, a gente pode ir colocando alguns galhinhos. Esse verde pistache tá bem grosso. Vou ter que diluir ele ainda. Mas, isso vai ficar pra outra vez. A gente vai fazer umas mais... Pra ver a parte de baixo dela também, né? Que eu deveria ter feito aqui, ó. Essa daqui, mas... Olha só, pessoal. Eu esqueci, né? De fazer algumas assim com... Vendo embaixo dela. Aí, eu coloquei um pouquinho do preto. Pra escurecer aqui mais um pouco. Pra gente conseguir fazer alguns galhinhos. Mas, aí, mais pra frente, a gente faz outras mais caprichadinhas. E aí, pros galhinhos aqui, a gente vai estar usando outros tons, como sépia. Um tom de marfim. Por enquanto, eu tô usando esse aqui mesmo. Verde pistache. Mas, aí, depois eu vou fazer uma mais no capricho. Aqui foi só pra ter um complemento aqui da minha chaleira. E aí, nem pensei muito em fazê-la mais caprichadinha. Ó, e aqui a gente faz as hortências. Mais, destaca ela um pouquinho, né? Que ela mais na frente. Aí, atrás, a gente pode até sinuar como se tivesse uns, mas bem escura também. Por baixo. E aí, ela não vai receber o meu linho. Não vai ser igual as que tá aqui por cima. Essa daqui, geralmente, não vê os galhinhos. Porque ela tá já em cima. Então, pessoal, é isso. Essa daqui, ela vai sumir mais um pouquinho. Vai ficar igual a essas, ó. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Que Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Fica com Deus. Fica com Deus.